Do nada, chegando o episódio de número 26! Welcome! A gente tava falando no outro episódio de hemisfério esquerdo, hemisfério direito, e sobre as possibilidades ilimitadas do hemisfério direito e tal, e uma coisa que tava vindo pra mim, essa questão que a gente também falou um pouco do erro, né, de não querer errar. Não sei se a gente falou, se eu pensei isso alto, pensei baixo. E também, essa noção de erro, também tem muito a ver com essa identidade particular, então, a gente tinha falado no episódio 24 sobre o derrame, né, que teve essa cientista, então, quando ela tava vendo as coisas dessa perspectiva, né, mais de hemisfério direito, esses erros dessa identidade particular não importavam mais. Ela tava prestes a morrer. E, tipo assim, por muito pouco ela não morreu, ela tava, tipo, no box lá, deitada, e ela ficava olhando como que os azulejos não tinham nenhuma separação do corpo dela. Então, assim, talvez você já pode ter experimentado isso, se você já teve alguma experiência mística, ou com alguma droga, alguma coisa assim, ou, às vezes, você tem um cérebro, você consegue fazer isso naturalmente, né, mas essa coisa de que quando você vai pra esse aspecto mais genérico de nós mesmos, essa noção do erro particular, ela se dilui. Então, eu tô falando isso, assim, que eu acho interessante a gente perceber como muito essa noção de erro que a gente tem é uma noção específica dessa nossa identidade particular, que é, assim, o erro pra mim, então, assim, eu não quero errar. Então, muito da nossa preocupação é de não querer errar, mas o que isso traz junto, eu não tenho capacidade de aprender, porque dentro dessa identidade particular, o que eu quero é aperfeiçoar essa minha experiência imediata. Assim, eu quero, por exemplo, se eu vejo alguma coisa que tá indo contra aquilo que eu acho, ah, isso é bom, é isso que eu quero, se alguma coisa fere um pouquinho e tira, não atende esses parâmetros dessa minha experiência, eu começo a não gostar. Ah, então, eu quero consertar isso, eu quero consertar a minha realidade. Mas a minha realidade tá sendo vista através desse filtro dessa identidade particular. Então, se você permite que esse erro aconteça e você seja capaz de observar ele sem você interferir, você vai ter a oportunidade de ver que esse erro não é um erro. Ele não é apenas um erro, ele é um erro dessa perspectiva. Mas pra uma outra perspectiva mais ampla, ele vai te abrir novas possibilidades. Então, eu já experimentei muitas vezes isso, de você estar dentro de um problema e você não consegue sair desse conflito, porque você só fica vendo o conflito através da identidade particular. Basicamente, você quer vencer, você quer vencer essa batalha, você quer... Às vezes é um capricho besta. E outra coisa é que você nunca tá satisfeito, você tá sempre querendo... Ah, não. Eu só vou resolver isso e pronto, tô de boa. Daí você resolve isso e não. Agora só falta isso. E só falta isso. E daí, essa semana, é uma casa que você vai comprar ou... Sei lá. Todos esses objetivos estão dentro desse enquadro, dessa identidade particular, né? Cara, tem uma... Sorry. Tem umas coisas muito, 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 mas muito importantes, assim. Eu tinha uma relação com um erro que era um pouco... Não era meu favor, assim. Mas eu também já conheci pessoas que... Cara, era incrível. Quando eu não gostava de errar, isso me causava alguns bloqueios, assim. Principalmente em relação a falar, por exemplo. Daqui ali eu solto uma palavra que, às vezes, tem uma raiz parecida com uma outra palavra que não tem nada a ver. Inclusive, eu levei um episódio tosco agora, mas enfim. A questão é que o erro, isso que você falou de não querer errar, está diretamente relacionado a não aprender. E sim, é um fato. Porque aprendizado, em alguns momentos, não sempre. O aprendizado, em alguns momentos, tem a ver com permitir-se errar. Que você falou aí desse lance de identidade particular e tal. Cara, para mim, hoje, está muito claro que alguns erros, eles estão tão, mas tão ligados ao nosso ego. Que é como se os erros devessem parar de existir por conta dos outros. A exposição do nosso lado, que a gente acredita que pode ser perfeito, ou que deva ser perfeito, ou que deva demonstrar coisas feitas de forma extremamente, entre aspas, impecáveis, de demonstrar algo que seja relacionado à construção de coisas com perfeição. Muito provavelmente, os nossos erros, as coisas que a gente não se deixa errar, não é por nossa causa, mas é por causa dos outros. Por causa das pessoas, sei lá, principalmente por conta das pessoas que a gente ama. Isso inclui pai e mãe. Às vezes você não se permite errar, porque você, em algum momento, acha, e olha que loucura. Às vezes você nem vai ser, mas você acha que você vai ser condenado por algum comentário da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do Guilherme, do Alex, seja lá de quem for. E aí você começa a entrar, aí você começa a agir. Ao invés de agir no seu melhor, quando eu falo do seu melhor, no você equilibrado entre o seu lado esquerdo e o seu lado direito, por exemplo, e você acaba se pendendo somente para o lado esquerdo, onde é o lado onde tem todo um filtro, onde o ego habita, onde as coisas estão regradas por essa coisa de fazer as coisas com perfeição. E aí você acaba numa cadeia que você mesmo cria para você por conta dos outros. E os outros, cara, principalmente quando os outros não pagam as suas contas, meu, se permita errar. Outro dia eu recebi um insight que fala mais ou menos assim, o reconhecimento das suas falhas deixa pistas para o destino onde você quer chegar. Tipo, se você tem um lugar para ir, se você tem um plano, se você sabe onde você quer chegar, e você sabe que você tem que aprender um monte para chegar lá, e que você, em algum momento, vai ter que aceitar o fato de que você vai ter que aprender com alguém que sabe mais que você e que você, para chegar a fazer como quem já sabe, você vai ter que errar, você vai ter que vacilar. Cara, se você entende que os erros vão fazer parte da sua melhor versão, que é onde você quer chegar, cara, se liberte. Se liberte. Isso tudo, os erros vão dar pistas de onde você quer chegar sempre. Mas, o que acontece? A maioria das vezes a gente está, a gente erra. Eu digo, a gente, né, falo, obviamente, baseado na minha cosmovisão. Eu sabia que eu ia poder usar isso com mais categoria. Cosmovisão, gostei dessa expressão. Eu vou, tudo que eu estou falando, obviamente, é baseado na minha cosmovisão. Tipo, os meus erros estão relacionados ao meu aprendizado, a algo particular meu, né? E aí, que envolve minhas resistências, que envolve coisas, os meus provérbios internos, né? Mas, se eu consigo entender que o lugar onde eu quero chegar é um lugar que vai deixar rastros de erros, mas, cara, não tem pra que eu ficar me apegando a esses erros ou entrando num vício com eles, focando nesses erros. Cara, todo dia é um aprendizado. Esse fim de semana, por exemplo, eu tive, foi meio punk pra mim, tive um aprendizado meio tenso. Cara, não foi bom, mas passou. E eu aprendi, nossa, eu aprendi muito, eu aprendi muito, assim, foi um pouco tenso. Não quero tanta experiência dessa, mas, assim, se eu aprendi, ela não vai se repetir. E, se se repetir, é mais um erro que eu devo olhar pra ele, pra ultrapassar ele. Já que eu sei onde eu quero chegar. O que eu percebo é, quando a gente tá vivendo uma situação que a gente, mais ou menos, essa identidade particular projeta o que ela gostaria de ter, né? E daí você fica lutando pra ter isso, mas isso, assim, é um quinhão muito pequeno do que a gente tem. E, geralmente, essa identidade particular, como você falou, ela tá voltada a agradar esse nosso contexto, assim, as pessoas que estão ao redor. Então, geralmente, através desse, dessa frestinha aí, você não tá nem permitindo que uma coisa mais profunda sua se manifeste. Porque tudo vai sempre se manifestar através de um erro. Isso é uma coisa, tipo, aceite. As coisas, elas sempre vão vir através de um erro. E o fato de a gente não querer que um erro apareça, a gente não permite que essa coisa se manifeste. Porque, quando alguma coisa nova surge, ela, invariavelmente, ela vai chocar as pessoas, elas não vão gostar. Mas isso não importa, porque, se alguma coisa tem que surgir, você pode ou ficar segurando isso, né? Então, assim, você não consegue se assumir se você não puder deixar os seus erros se manifestarem. Então, a gente tem medo de que os erros se manifestem e que a gente seja um merda. Mas a gente acaba sendo esse merda porque a gente não deixa. Então, a gente acaba sendo essa coisa de você viver uma vida inteira pra agradar os outros, entendeu? E se a gente se permitisse que esses erros, isso que a gente não quer ser, se manifestasse, a gente teria a oportunidade de aprender. Porque tem alguma coisa que está emergindo, sei lá, que não é esse aspecto cultural, nunca vai... Eu já falei disso antes. Esse aspecto cultural nunca vai conseguir imaginar o que está vindo dessa profundeza da terra, entendeu? Então, não importa esse valor cultural, claro que você tem que saber lidar com ele, jogar com ele. Mas, assim, eu sei que se eu for num restaurante e tal, eu vou botar um sapato, se o restaurante pede pra usar um sapato. Se for um restaurante japonês, aí é diferente. Não, eu estou querendo dizer que você entra, tem uma cartilha, você sabe qual é essa cartilha? É isso que eu estou falando, você está falando, se for num japonês, você não vai entrar em sapato, você vai entrar em sandalize, sei lá, tudo que está manco, sei lá o que for. É, mas o fundo que está importante não é... isso é um aspecto superficial, entendeu? Exato, exato. Agora, o que vai acontecer e que daí que eu acho que o grande mestre que você tem que assumir é a sua realidade, entendeu? Porque, em primeiro lugar, a sua realidade às vezes quer que você expresse uma coisa, que você não consegue expressar. Daí você está se segurando porque você não quer que os outros vão pensar ou porque você não quer errar ou porque... Então, daí sim, você está primeiro jogando com essa realidade e daí você está tendo uma vida lá mais ou menos, não está satisfeito com nada, mas, tipo, você está vendo esses dois lados que estão dizendo pra vocês. Esses deveriam ser seus mestres, né? De dentro de você você quer fazer uma coisa e de fora você está tendo uma resposta medíocre também. E depois... e se você deixasse esses erros atravessarem você e você se manifestar, e talvez você fosse um merda por alguns minutos, por alguns dias, mas... Seja um merda. Cara, isso é muito, 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 muito importante, galera. Cara, é assim, eu venho falando isso, inclusive foi um dos áudios que a gente não teve oportunidade de estender isso e agora a gente está tendo. Quando eu publico as coisas de você para de agradar os outros, tipo, para de fazer isso pelos outros ou para de pensar nos outros, aí você, ah, então quer dizer agora que eu tenho que ser ecoísta agora, eu só tenho que fazer aquilo que eu quero. Cara, não, não, não tem nada a ver com isso. Você parar de agradar os outros não quer dizer que você não... é mais ou menos assim. Para de agradar quem aprisiona você. Comece a agradar quem ressoa com você, quem está na mesma... na sua tribo, quem está na mesma vibração que você. É mais ou menos assim. A questão toda é mais ou menos assim. Você agrada pessoas que não querem estar com você. Por que você está fazendo isso? Agra de pessoas que curtem você, que curtem você, que amam você, que você ama de volta. Ou que você tem que aprender a amar. A questão toda é, você sabe conscientemente que você está indo na sua melhor versão? Cara, se você sabe disso, independentemente dos erros, independentemente das falhas que você cometer ao longo do caminho, saiba, essa é a construção da sua melhor versão. E essa construção, em algum determinado momento, exige que você, pelo menos, pare de agradar pessoas que você está agradando e que estão se contrapondo no seu caminho. Por exemplo, se eu sou o tipo do cara que quer ser um cara mais comunicativo, e aí eu entro em parceria com o Guilherme para fazer um podcast. Só que nesse podcast, o Guilherme quer ficar toda hora só manipulando a conversa para ele, porque ele é mais interessante, porque ele fala isso, porque ele tem conteúdo mais contundente. Cara, eu não posso simplesmente estar nesse podcast só para agradar o Guilherme. Eu tenho que estar num podcast onde uma pessoa me permita ser o meu melhor. Onde tem essa sinergia. E ser o seu melhor tem a ver com agradar, sim, você primeiro. Porque você se agradando, você consegue fortalecer a sua melhor versão. E a sua melhor versão acaba beneficiando outras pessoas que estão ao redor de você. E é essa a questão para mim. Tem gente que ainda tem confundido muito isso em relação às postagens que eu ando fazendo no Face. Porque parece que eu estou sendo um revoltado, que não pode fazer isso com ninguém. Não, não é assim, não é assim. Você tem que saber que você tem uma melhor versão a prezar. Que inclusive você desconhece no momento. E o seu natural, cara, o seu natural é tudo de bom. Tipo, eu penso isso. Seja lá quem você for, que esteja escutando a gente. O seu natural é tudo de bom. Pare de ficar querendo acreditar nas coisas que te disseram lá atrás. Que você não é, tipo... É aquilo que o Guilherme fala. Enquanto a gente estiver preso no passado sobre coisas que a gente não se repetem. E que não beneficiam a gente. Cara, é canoa furada, entendeu? Não vai rolar. Se você sabe que você tem uma melhor versão para seguir, vá. Segue em frente. Pé na tábua, entendeu? Ah, e também isso que você falou de agradar. Acho que talvez isso a gente pode abrir num outro episódio. Porque também é um assunto bem interessante. Outro dia eu fiz até uma postagem sobre isso. Como a gente tem certos aspectos que a gente está automatizado. Assim, a gente já automatizou que a gente tem que agradar. Ou mesmo que a gente tem que se agradar. Entendeu? Essa questão do bem-estar e tal. E outro dia eu estava vendo... Vou deixar isso... Estou falando só para a gente criar o suspense para o próximo episódio, tá? Eu estava vendo uma entrevista do Joe Rogan com o Elon Musk. E ele fala sobre como a própria tecnologia está fundamentada em uma coisa que ele chamou de ressonância límbica. Vamos abrir no próximo episódio o que seria ressonância límbica. Obrigado a todo mundo. Valeu, galera. Um abraço. Deixem os comentários, questões e mais. Abração.